Na vida tudo se acaba Até mesmo nosso amor chegou ao fim Você me maltratando Sendo ruim pra mim Nem mesmo quer me dar uma chance Para eu não padecer Você vive em meu coração, meu bem Nem mesmo que de amor eu tenha que morrer Eu sofri demais por você Já me magoou, só me fez falecer Preciso dar um jeito de ser bom para mim Eu tenho que acabar com esta paixão Que está me levando ao fim Sei que entre nós Tudo chegou ao fim Eu quero que ao menos um dia Você se lembre de mim Sei quebrar este seu orgulho E voltar a me procurar Braços abertos estarei Meu bem, esperando você chegar Eu sofri demais por você Já me magoou